Vendido no topo, 365 pontos, bem na virada do fluxo, vendida perfeita, vendido no dólar, o dólar segurou, o dólar chegou a pagar 5 pontos, 6,5 pontos, vendidaço no índice lá, 400 pontos, galera, vendidaço no índice, 400 pontos, vamos ver se vem mais, vamos ver se vem mais, vai entrar fluxo, está o Jones, se ele segurar na VWAP, ele vai voltar lá para o 500, do 500 para o 647, se perder, vem buscar aqui o cara do 200, o dólar segurou, parou, tem alvo do dólar lá para cima, o dólar fez fundo aqui na POC, tentando ficar acima do ajuste, índice perdendo a VWAP, perdendo a VWAP para o 200, raspando 200, 1,87, olha a venda do índice, olha lá, 400 pontos, está pagando, está pagando, está pagando, está pagando, abriu o Dow Jones, abriu o Dow Jones e o índice vindo, índice do dólar vindo, vamos ver, olha que vindaça aqui pelo Fibuzone, pela média de 200, índice parou, índice parou, vai fazendo trade stop, vai salvando, bota no bolso, vem para o time, vem para o game.